Hoje nós estamos acolhendo o Ministério de Pregação do Estado de São Paulo, da Renovação Carismática Católica, pela manhã tivemos o Juninho aqui conosco e agora antes do almoço, o Mateus Bertolini, que é o coordenador da pregação da cidade de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, ele vem falar para nós do amor que nos constrange, Mateus, seja bem-vindo meu querido, Sorocaba, São Paulo, Ministério, vamos cantar ao Espírito Santo, preparando o terreno do coração para acolhermos as sementes da palavra que o Mateus vai lançar agora em cada um de nós, vem Mateus, seja bem-vindo meu irmão de Sorocaba, Mateus. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Música Oh, mante imperdooso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rádio o céu, ó meu Pai, só pra hoje e aqui, vem Espírito Santo, vem, ó vento, ó vento impertuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com o Teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, só pra hoje e aqui, vem Espírito Santo, vem. Olá meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no teu coração, nesta manhã privilegiada, o Senhor quer nos levar, a experimentar de um amor que nos constrange profundamente. Me chamo Matheus, como já foi apresentado, sou lá da Arquidiocese de Sorocaba, e participo no grupo de oração Filhos de Davi, sou casado com a Mariana, tenho dois filhos, a Clara e o Francisco, e é uma alegria imensa estar aqui, pra proclamar esta palavra, que tem poder, pra tirar as escamas dos nossos olhos, e nos levar a encontrar esse amor que nos constrange. Veja, hoje em dia, muitas pessoas reclamam que não experimentam do amor de Deus, ou tem dificuldade de experimentar o amor de Deus, falam até mesmo que Deus não existe, mas na verdade é porque existem escamas que estão sobre os olhos das pessoas, que impedem que estes, e que às vezes nós mesmos enxerguemos esse amor. E a palavra de Deus, que cura, que transforma, que liberta, tem também esse poder de arrancar as escamas dos nossos olhos. A palavra de Deus é aquela que vai arrancando as escamas, e nos dando a possibilidade de experimentar e enxergar o quanto Deus nos ama. Uma vez que estas escamas são arrancadas, nós experimentamos de algo tão profundo, tão forte, que vai nos constrangendo, que vai mexendo com o nosso interior. Pra nós experimentarmos um pouquinho disso, e crendo que essa palavra arrancará toda a escama dos nossos olhos, daqueles que estão escutando ou também estão vendo aqui, eu creio nessa palavra pra nos ajudar, eu convido você a pegar comigo a palavra lá em Jeremias, no capítulo 30, nós vamos experimentar um pouquinho do poder da palavra, que nos leva a esse amor constrangedor. Lá em Jeremias, no capítulo 30, vai dizer assim, De longe o Senhor me apareceu, com amor eterno eu te amei. Veja, é interessante nós entendermos um pouquinho do contexto na qual essa palavra está se inserindo. O autor sagrado vai dizer, que com amor eterno eu te amei. Desde sempre Deus nos amou e continua nos amando e nunca vai deixar de nos amar. Se tem uma coisa que Deus não pode deixar de fazer, é deixar de nos amar. Por quê? Porque o próprio Deus é amor. E veja, desde o começo da Sagrada Escritura, nós vamos entendendo o quanto Deus nos ama. Na verdade, irmãos, pra você que de repente está com dificuldade de entender o quanto Deus te ama, eu sugiro pra você, do fundo do meu coração, que você tenha um encontro com a palavra, por quê? Porque a palavra de Deus é a mais profunda declaração de amor que Deus fez pela humanidade. Se você se encontra com a palavra, você vai tendo esse encontro com essa declaração profunda de amor por você e por mim. Desde o começo da Escritura, Deus cria o homem e a mulher, cria tudo pra Ele. Os documentos da igreja vão dizer que o homem é a única criatura querida por si mesmo. Todo o restante, toda a criação foi feita para servir ao homem. Então, desde o começo, nós já experimentamos, de fato, desse amor de Deus que cria. Na criação experimentamos do amor de Deus. Naquilo que Ele criou pra nós, nós experimentamos do amor dEle. Mesmo assim, veio o pecado. O ser humano recusou este amor, tudo que Deus ofereceu pra eles, recusou este amor. Mas mesmo o ser humano tendo recusado este amor, Deus não se cansou de se oferecer em amor e doação ao ser humano. Deus envia, então, uma eleição. Deus elege um povo. Deus elege um povo para amar. Mesmo com toda essa eleição, o povo ainda rejeita o amor de Deus. Deus fala, não, o meu amor está disponível pra vocês. Mas mesmo assim, por causa das atrações que vinham do mundo, o povo desobedecia a Deus. O povo deixava de acolher o amor de Deus. Porque desobedecer, na verdade, é deixar de acolher o amor de Deus. Mas Deus não se cansa. Deus enviava profetas pra falar desse amor. Deus enviava profetas pra reorientar, pra reconstruir. E o povo, mesmo assim, por um momento até aceitava aquele amor, mas por causa das outras ofertas. Por causa das outras ofertas, ia se esquecendo e as escamas iam tomando conta do olho daquele povo escolhido. E nós encontramos, então, aqui em Jeremias, de uma forma bem resumida, que é justamente nesse período em que o povo se esqueceu profundamente desse amor de Deus. O povo se esqueceu profundamente do quanto é amado por Deus, de quanto Deus estava com eles. Depois, o povo se abandonava. Depois, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que do começo até o capítulo 30, é uma busca de Deus constante. Pra reestabelecer o povo na sua presença. Deus amava o povo, Deus escolhia, Deus chamava. E o povo desobedecia e ia pra outro caminho. O profeta Jeremias indicava a direção pra direita, o povo ia pra esquerda. A todo momento você vai ver isso no livro de Jeremias. A todo momento. Essa tentativa de Deus, essa busca de Deus através do profeta. Olha, você está neste caminho, retoma. Volta para o caminho na qual eu te chamei. Volta para o caminho na qual eu te elegi. Mas o povo desistia e ia pra outro caminho. E mais uma vez o profeta, volta, volta, ó filha. Volta, Israel. Volta, noiva. Mas mesmo assim, o povo desistia. Mas Deus, neste amor eterno, nunca se cansou de chamar mais uma vez o povo. Nunca se cansou. E aí, nós vamos chegar nesse capítulo 30 que nós estamos lendo. No capítulo 30 ou 33, nós vamos ver que aqui está a grande promessa. Mesmo na infidelidade do povo. Mesmo na infidelidade daqueles eleitos, daqueles escolhidos, daqueles amados. Deus ainda promete amor. Deus ainda promete amor. Tanto que tem um momento que o profeta Jeremias fica chocado, até meio revoltado. Senhor, está bom. O Senhor me seduziu. Eu fui seduzido. Mas é como se ele estivesse falando assim. Senhor, o Senhor me enganou. Porque eu não aguento mais. Eu estou sendo humilhado. Eu falo em teu nome. Eu falo as tuas coisas. Mas o povo não quer escutar. Não querem voltar os teus corações a ti. Mas mesmo assim, eu imagino me colocando no lugar de Jeremias. Às vezes um pouquinho de revolta dele. Mas Senhor, eu já estou anunciando. O Senhor está amando. Mas o povo não te quer. Mas aí Jeremias fala que tinha um fogo que consumia o coração dele. O que é esse fogo? É de fato o próprio amor de Deus falando de Jeremias. Assim como estou te amando, eu também quero amar esse povo, Jeremias. Assim como eu estou te amando agora, mesmo você se sentindo humilhado, ferido, maltratado. Eu estou amando esse povo. Eu quero amar. E aí chegamos no capítulo 30 ou 33, em que vai haver uma grande promessa. Uma grande promessa de amor para o povo de Israel. Para a humanidade eleita, escolhida. E aí nós chegamos então. De longe o Senhor me apareceu. Com amor eterno, eu te amei. Essa é a palavra de Deus. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, te atraí com misericórdia. Essa é a fórmula. Esse é o método com que Deus se utiliza para atrair os nossos corações. A misericórdia. Um amor incansável. Um amor indestrutível. Que mesmo que eu e você queiramos outras coisas, Deus vai apresentando o amor dele, a misericórdia dele. Para que nós cheguemos um dia e falemos para ele. Eu aceito. Eu aceito esse amor. Irmãos. Quando nós percebemos o amor de Deus. A nossa vida se transforma. Como assim? Nós temos exemplos na Sagrada Escritura. De pessoas que foram constrangidas pelo amor de Deus. E aí você percebe na vida destes personagens bíblicos. O quanto. Eles acolheram o amor de Deus. O segredo está aqui. A sacada está aqui. O amor de Deus está disponível eternamente. Como a palavra crava para nós. Mas a diferença é daquele que acolhe, daquele que percebe, daquele que não acolhe, daquele que não percebe. O amor de Deus está gratuitamente diante de você. Aí disponível. Basta que você peça para Deus. Deus arranque as escamas. E aí você começa a perceber. Esse amor. Vamos colocar alguns personagens só para você ter uma noção. Um personagem daqueles que de repente mais tocam o meu coração. É o personagem Davi. A figura de Davi. Veja. Davi, ele era aquele homem que foi escolhido pelo seu coração. Davi significa o amado. Por quê? Porque ele era capaz de detectar e perceber o quanto Deus amava ele. Não é à toa que existem centenas de salmos com a autoria de Davi. Por tamanha percepção. Tamanha percepção do amor de Deus. E a pessoa que percebe que Deus está amando, mesmo em coisas pequenas, ela começa a louvar a Deus por tudo. Pode perceber. Pode perceber. Quando nós não estamos percebendo o amor de Deus. Nós só estamos reclamando. Onde quer que nós estamos. Agora, quando eu e você percebemos o amor de Deus nas coisas pequenas. na criação, no dia a dia, na nossa família, nós vamos percebendo o quanto Deus nos ama e na verdade, aí não vem o desejo de murmurar, aí vem o desejo de louvar, de agradecer, de bem dizer, de exaltar, dizer santo. Santo, santo por quê? Porque nós percebemos o quanto Ele nos ama. Eu não sei como está o teu coração neste dia de hoje. Somente você e Deus sabem. Mas, em nome de Jesus, eu clamo para que toda a escama agora caia dos seus olhos. E você perceba o quanto Deus está te amando. Ah, mas eu não tenho. Eu não tenho o carro que eu queria. Eu não tenho a casa que eu queria. Eu não tenho os relacionamentos que eu queria. Mas você tem a Deus. Veja, esses dias eu estava andando com a minha filha de bicicleta. E eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu estava andando de bicicleta, voltando para a minha casa. Coração um pouco árido, até reclamando de algumas situações que estavam acontecendo na minha vida. E, de repente, eu escuto a voz de Deus. Deus falando ao meu coração assim, filho, o que você quer pedir mais a mim? Eu falo, não entendi, senhor. Não entendi direito o que o senhor está falando comigo. Mais uma vez, filho, Mateus, o que mais você quer pedir a mim? Eu falei, senhor, não estou entendendo. Não estou entendendo. Porque, antes, um pouco, eu estava reclamando de algumas situações. E, pela terceira vez, filho, Mateus, o que mais você quer pedir a mim? E aí eu falei, senhor, nossa, tem tantas coisas que eu poderia pedir para você. Mas eu escutei de Deus assim. O que mais você quer pedir a mim se eu já te dei tudo? Já te dei o meu filho numa cruz para salvar os teus pecados. Já te dei a Eucaristia para te alimentar cotidianamente. Já te dei o Espírito Santo para que a tua vida seja forte. Já te dei tudo aquilo que você precisava. Já te dei a igreja para que você possa, de fato, se santificar através dos sacramentos. O que mais você quer, Mateus? Você já tem tudo. Você já tem a Jesus. Você já tem a mim. Você já tem tudo. E aí meu coração se tomou de um constrangimento. De um constrangimento. Eu falei, meu Deus, eu já tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. É verdade, senhor. Eu não preciso de nada daquilo que eu estou pensando que eu preciso. Eu só preciso perceber e detectar que o senhor está me amando cotidianamente. Nós não precisamos de mais nada, meus irmãos. Vocês que estão aqui. Vocês que estão assistindo esta pregação. Você não precisa de mais nada. Porque já foi-te dado tudo. E esse tudo se chama Jesus Cristo. De longe o senhor me apareceu com amor eterno. Eu te amei. Por isso te atraí com misericórdia. E o versículo 4 vai dizer. Vou reconstruir-te. E aqui é importante nós entendermos um pouquinho. De como que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é apenas um conforto espiritual que nós sentimos. Às vezes nós temos confusão. Nós falamos assim. Ah, eu estou me sentindo amado por Deus quando nós sentimos alguns confortos. Mas não é apenas. Lógico, o amor de Deus pode também trazer conforto ao nosso coração. Com certeza. Mas o amor de Deus não se resume a um conforto espiritual. O amor de Deus, ele está ligado também a uma outra palavra. Que nós vimos aqui. Vou reconstruir-te. O que que é uma reconstrução, se não uma correção? Então, o amor de Deus também passa pelo processo de correção. Existem coisas, existem situações que acontecem em nossas vidas que são de fato correções de Deus. Que são ali de reconstruções de Deus. E correção, reconstrução, muitas vezes é dolorido. Veja o estresse que causa, às vezes, numa casa que você tem que reconstruí-la. Às vezes é necessário quebrar paredes, não é isso? Às vezes é necessário quebrar alguns cômodos, para quê? Para que se erga de uma forma forte, consistente, diferente. Assim também é esse processo do amor de Deus. Que vem sim consolando o nosso coração. Mas vem reconstruindo. Vem de fato redirecionando. Redirecionando, corrigindo a nossa vida. Então, ao invés de reclamar por aquilo que, de repente, esteja acontecendo de difícil na tua vida. Assuma, de repente, como uma correção de caminho neste momento. Deus falando para você, filho. Você está sofrendo por essa situação agora. Mas, com certeza, vou reconstruir-te. Como no princípio, até no capítulo 33, vai dizer assim, que é fantástico. Olha isso. 33, no versículo 6. Eu lhes trago remédio, nessa promessa de Deus a este povo. Mesmo desobediente, mesmo infiel. Deus não se cansa de prometer e de amar. Eu lhes trago remédio e cura. Eu vou curá-los e mostrar-lhes plenitude de paz e firmeza. Mudarei o destino de Judá e Israel. Vou reconstruí-lo como no princípio. Olha essa promessa de Deus para nós. Vou purificá-lo de toda a culpa dos seus pecados contra mim. Perdoar todas as tuas iniquidades que, pecando, cometeram contra mim. E nas quais se rebelaram contra mim. Mas, olha a promessa. Serás motivo de renome para mim. Aquele que percebe esse amor. Aquele que toma posse desse amor na sua vida. Aquele que percebe nos mínimos detalhes. No raiar do sol. No sorriso de uma criança. No sorriso dos teus filhos. E o Senhor me pede para eu falar disso agora, abrindo parênteses. Você que faz tempo que não sente o amor de Deus. Que acha que Deus não te ama. Por causa das situações que estão acontecendo na tua vida. Olha para o teu filho. Para o sorriso do teu filho. Que você encontrará esse amor. Que tanto você está buscando. Olha a promessa. Para esses que deixam Deus arrancar as escamas dos olhos. No versículo 9. Serás motivo de renome para mim. Bem como de alegria, louvor, festa entre todas as nações da terra. Quando ouvirem falar de todo o bem que lhes faço. Hão de estremecer e comover. Todos ficarão constrangidos por aquilo que Deus fará na tua vida através do amor dele. Diante de todo o bem. Toda a plena paz que lhes concederei. E pulando um pouquinho por versículo 15. Está aqui uma das promessas mais profundas. Mais fortes. Olha isso. Naqueles dias. Naquele tempo. Farei de brotar a Davi um rebento justo à justiça. Que implantará na terra o direito e a justiça. Nestes dias, Judá estará salvo. Jerusalém morará confiante. E o nome que darão será o Senhor nossa justiça. Pois assim diz o Senhor. Nunca faltará a Davi alguém para se assentrar no trono na casa de Israel. Veja. Como eu usei de exemplo. Davi foi uma das pessoas na Sagrada Escritura que mais foi constrangida pelo amor de Deus. Deus estava diante das batalhas. E ele só conseguia pensar em Deus. Quando veio o urso, veio os animais para cima dele. Ele foi com a força e a confiança em Deus. Quando Davi foi encontrar e lutar contra o gigante. Veja. As pessoas, os soldados, o rei. Ninguém queria lutar contra o gigante. Davi só foi lutar contra aquele gigante por causa de um profundo constrangimento de Deus na vida dele. Uma profunda certeza de que Deus o amava. Tanto que ele chega diante do gigante e ele fala assim. Você está com as suas armaduras. Você está com a espada. Você está com tudo. Mas eu, eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome deste Deus que me ama. Eu sei que ele está comigo. E é interessante, você vai falar assim. Mas Davi foi aquele que pecou feio também, não é? Foi. Mas foi aquele que, depois do pecado, mais soube. Mais soube se reconhecer pecador. Mais soube acolher a misericórdia de Deus. Tanto que eu e você, muito provavelmente, rezamos o salmo que ele compôs. O salmo 50, quase sempre, quando nós vamos confessar. Misericórdia, Senhor. Se o Senhor me limpar, me tornarei mais branco do que a neve. Se me limpar com o essopo. Toda aquela declaração de misericórdia. Veja, o salmo 50 é justamente essa demonstração do quanto Davi acolheu o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Antes do pecado, com a força que foi dada a ele pelo amor, pela certeza e confiança em Deus. Depois do pecado, pela misericórdia que tomou o coração dele ali. De Deus perdoando e restabelecendo a casa. E ainda mais, de Deus prometendo a ele um trono que não teria fim. Existe um outro personagem na Bíblia que demonstra um pouco desse constrangimento também. Da pessoa que é constrangida pelo amor de Deus. Esse outro personagem é o apóstolo Paulo. Desculpa, o João. João é reconhecido na Sagrada Escritura como o discípulo amado. Não porque ele era reconhecido assim pelas pessoas. Não porque ele era melhor do que as pessoas. Não porque ele se achava um metido. Não. João era o discípulo amado porque João foi aquele que mais soube receber e captar e estar atento ao amor de Deus. Tanto que ele se sentia muito amado. Ele se sentia tão amado, tão amado, tão amado que quando ele escreve o Evangelho, ele fala... Pai, eu sou o filho amado. Não para se expor na frente dos outros. Não para se achar mais que os outros. Mas para declarar o quanto ele era amado por Deus. E alguns aspectos na vida dele é interessante nós lembrarmos. Quando Jesus foi crucificado, quem estava ali aos pés da cruz com Maria? João. Por quê? Porque ele não queria estar longe do amor. Ele sabia, naquele sofrimento, naquela situação, ele ainda estava se sentindo amado. E ainda Jesus falou, ó, aqui está tua mãe. Meu Deus, eu penso, João, eu tenho uma mãe também agora. Além de todo o amor dele, eu tenho uma mãe. Tamanha percepção. Quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita. A palavra vai dizer que João e Pedro vão para o sepulcro e João sai desesperado, correndo. Porque ele era tão amado, tão querido, ele não via a hora de ver Jesus. Saiu desesperado, correndo. Tamanha certeza que ele tinha no amor de Deus. Isso é fantástico. Mas ele não entra, né? Por respeito a Pedro, ele espera um pouquinho. Mas o coração dele ardendo, sedento do amor de Deus. Porque ele percebeu, em cada detalhe que estava acontecendo, que aconteceu na história dele, que Deus amava ele profundamente. Um outro personagem que eu gostaria de falar, que soube captar o amor de Deus de uma forma constrangedora, está relatado na Segada Escritura, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 e em diante, que é o filho pródigo, não é isso? É o filho pródigo. Mostra um pouco desse amor constrangedor de Deus. Ele tinha gastado tudo, você já sabe a história, não vou repetir aqui. Ele tinha se lambuzado, ele tinha comido lavagem dos porcos, ele preferiu tudo aquilo que o mundo oferecia, e é justamente esse o processo. O mundo vai oferecendo coisas, o mundo vai apresentando situações, e aí vão sendo criadas escamas dos olhos, e a gente perde de vista aquele amor que está na frente de nós. É esse o processo básico. Quando nós vamos percebendo mais as coisas deste mundo, mais as ofertas deste mundo, mais nós vamos deixando de perceber o quanto Deus nos ama. Mas Deus não deixou de nos amar. Somos nós que colocamos escamas nos nossos olhos. Mas, mesmo diante daquelas escamas, Ele lembra do Pai. E é assim o nosso processo, geralmente. A gente está cego, a gente está ali com escamas absurdas nos olhos, mas, de repente, alguém nos lembra, ou a gente mesmo fala, nossa, mas tem um Deus, né? Será que Ele é capaz de me amar? Mas, de repente, eu posso até começar a participar de algumas coisas na igreja ali, mas eu sei que ainda não sou, eu não sou amado o suficiente, porque eu fiz tanta coisa de errado. Fiz tanta besteira. Mas a gente vai, assim, vai, né? Com a vergonha, com a coragem, vai. E aí, como a parábola diz, né? Quando aquele pai vê aquele filho, o pai sai desesperado, correndo, e abraça aquele filho, e constrange aquele filho, e aquele filho fala, nossa, mas me trate como um dos seus servos, já está bom. Ele fala, que servo o quê? Você é meu filho amado. Mas eu fiz isso, não, não importa. O que você fez, importa que o meu amor é eterno por você. Amei-te com o amor eterno, e te atraí novamente pela minha misericórdia. Eu fico imaginando o coração, o coração daquele jovem, né? Com aquele amor constrangedor de Deus, aquele amor que transborda, e a gente fica sem reação. O que é um amor constrangedor? É quando você sente, você percebe, e você não tem mais chão. Aonde que eu vou? Meu Deus, esse Deus me ama tanto, tão profundamente. O que eu faço? Eu estou desesperado, porque é muito forte esse amor, está se transformando a minha vida. Eu não entendo, eu não entendo. O amor constrangedor é aquele amor que nós não entendemos. Talvez você não entenda, mas Deus quer te amar profundamente. Talvez você não entenda, mas Deus está disponível mais uma vez hoje para você, para te amar com amor eterno. Talvez você não entenda, mas Deus está te falando, não precisa entender, basta que você abra o teu coração, e tenha um coração como Davi, um coração como João. Com certeza, você vai a partir de hoje, experimentar cotidianamente, esse amor. Não através de um sentimento apenas. Não através de um consolo espiritual, não. Mas pela certeza da presença de Deus em toda a tua vida. Continuando a nossa passagem, vai dizer assim, vou reconstruir-te, e construída serás virgem de Israel. Olha que interessante esse aspecto da virgindade, esse aspecto da não violabilidade, ou seja, de não ser violada. Mesmo na Sagrada Escritura, nós entendemos, que a prostituição está ligada diretamente à idolatria, que é quando nós trocamos Deus por um ídolo. Então, quando na palavra você, principalmente no Antigo Testamento, ler a questão da prostituição, você vai entender, na verdade, que Deus está falando para o povo, que o povo precisa largar ao largar da idolatria, abandonar os falsos deuses, arrancar do trono do coração os deuses e os reis falsos. Veja, o teu coração e o meu coração é um trono. Um trono. Desde toda a eternidade, o meu coração e o teu coração é um trono. E esse trono tem um rei desde toda a eternidade. Este rei se chama Jesus Cristo. Porém, assim como o povo lá atrás adulterava ou prostituía-se, significava que eles estavam colocando outras coisas no trono de Deus. Lá em Samuel, nós vamos ver que o povo clama para Samuel, alguns líderes clamam para Samuel, para quê? Para que Samuel elegesse um rei humano para Israel. E aí Samuel fica triste profundamente, achando que o povo estava rejeitando a ele, enquanto líder ali, mas Deus fala para Samuel, Samuel, eles não estão te rejeitando, meu filho, eles estão rejeitando a mim. Estão querendo um rei humano, sendo que eu sou o rei. Então eles trocaram o reinado que era de Deus por um rei humano. Só que Deus falou, tranquilo, eu cedo, eu cedo até essa vontade deles, nós vamos ungir um rei então, unge Samuel, mas que fique bem claro para eles que este rei humano não age como a mim, não ama como a mim, este rei humano vai querer sacrificá-los, este rei humano vai querer, cobrar impostos pesadíssimos, estes reis humanos vão querer massacrar o povo. E mesmo assim o povo falou, não, as outras nações têm reis, nós queremos também. E aí toda a história que nós conhecemos de infidelidade dos reis, tudo aquilo que nós escutamos de reis que foram infiéis, Saúl, Davi foi segundo o coração de Deus, mas também falhou, ou aí de Davi em diante só desgraça, reis que traíram profundamente, profundamente. Mas aí, meus irmãos, chega um momento em que este rei, que era dono do trono desde a eternidade, desde aquele momento em que o povo pede um novo rei, este rei chega e fala para todos, chega, eu assumirei novamente o meu trono. E esse momento acontece com a encarnação de Jesus Cristo. E esse momento acontece quando Jesus assume a condição humana e se coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o rei por direito do trono do teu coração. E meus irmãos, nós de fato só seremos realizados, o nosso coração, a nossa vida só fará sentido quando Jesus Cristo de fato reinar no trono do nosso coração. E em Jesus, agora então, nós temos a maior das manifestações, o maior dos constrangimentos que um amor pode fazer para as nossas vidas. Porque esse amor que constrange é justamente esse ato de retomada de Jesus ao trono dos corações. a pergunta que fica para nós hoje é, será que neste momento, será que neste instante, na minha vida e na tua vida, no trono do nosso coração, Jesus está assentado? Ou será que ainda hoje nós estamos cegos, com vendas nos olhos, estamos colocando outras coisas no trono de Jesus? ou estamos colocando pessoas no trono de Jesus? Estamos colocando governantes no trono de Jesus? Estamos colocando situações no trono de Jesus? Estamos colocando, e aqui talvez seja a forma mais fácil de prostituição, de idolatria, a forma mais fácil quando colocamos nós mesmos no trono que era para ser de Jesus Cristo. mas Deus não se cansa de nos amar, irmãos. Nessa plenitude dos tempos nas quais nós estamos vivendo, Jesus está falando filho, filha, abra o teu coração porque eu quero reinar. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está de repente escutando, assistindo, vendo esta pregação, o convite que Deus coloca muito forte para que todos nós façamos, primeiro, para que nós deixemos com que o próprio Espírito venha arrancar as escamas dos nossos olhos e nos leve a enxergar esse amor que não se cansa, que nos leve a desejar profundamente o reestabelecimento do reinado de Cristo nas nossas vidas. A promessa de Jeremias 30 ao 33 é justamente tudo isso que eu li para vocês, essa promessa deste tempo é o tempo em que Jesus reestabeleceria o trono nas nossas vidas. já está disponível para mim e para você, basta aqui. Eu e você detectemos e aceitemos profundamente o amor de Deus. Deus quer reinar em nossos corações, por isso eu te convido neste momento a falar Senhor, Senhor, por tantas vezes eu preferi olhar para todas as ofertas deste mundo, por tantas vezes eu preferi olhar para tudo aquilo que veio me sendo oferecido, por tantas vezes eu preferi colocar outros reis no trono do meu coração e não reconheci o quanto o Senhor me amava. e o Senhor me traz novamente ao coração aquele momento em que Ele falou comigo assim, Filho, Mateus, o que mais falta para você? Se eu já te dei tudo. O que mais falta a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus que caia todas as escamas agora e você perceba que você já tem tudo, você já tem tudo, tem esse Deus que se entregou totalmente a ti, que se colocou naquela cruz, derramando todo o sangue, entregando todo o corpo por mim e por você, e se não bastasse, se entrega todo domingo na Eucaristia a cada um de nós, meu Deus, constrangimento Senhor Deus, constrangimento poder saber agora que em cada detalhe, até mesmo no meu respirar, é uma manifestação do teu amor, que até mesmo o sorriso dos irmãos é uma manifestação do teu amor, que até mesmo a presença dos irmãos é uma manifestação do teu amor, Jesus, deixe essa canção adentrar ao profundo do teu coração neste momento, desejo ter um coração assim como foi o coração do servo Davi, de João, sedentos, mas abertos ao amor constrangedor de Deus, um amor eterno vou te amar infinitamente sempre vou te amar quando tu andares pelo fogo não te queimarás as águas os rios não te afogarás sempre vou te amar 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 Quando caminhares no deserto Não sentirá fome, frio ou calmo Saiba, sempre vou estar por perto Sou teu Deus, Senhor e Pastor Sempre vou te amar 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 Grava isso no teu coração, meu irmão, minha irmã Estas palavras que Deus está te dizendo De longe o Senhor me apareceu, diz o profeta Gritando para mim e para você A voz de Deus E Deus fala assim Com amor eterno eu te chamei Por isso te atraí com misericórdia Vou reconstruir-te E construída serás virgem de Israel De novo pegarás o pandeiro e sairá dançando alegremente Abre o teu coração E acolha este amor constrangedor E acolha este amor constrangedor